Quero também cantar do gingalier Uma dança nova mistura de semba com samba De mambo com rumba Tua mão na minha e a minha na tua Balanceia, balançaia Suinga para lá, suinga para cá Balanceia, balançaia Maria José, suinga no pé Se não chega para lá Somos livres para celebrar Somos livres para nos libertar Oi, ei, 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 ei Como crianças brincando, crianças sorrindo E sendo crianças Como crianças brincando, crianças sorrindo Balançaia, balançaia Suinga para lá, suinga para cá Balançaia, balançaia Maria José, suinga no pé se não chega para lá Adoro quando te deixas levar assim Fechas os olhos e danças só para mim Uma dança tua mistura de não vem Que não tem com um sorriso Porém que me diz que o teu desdém é só amanhã De alguém que diz que vai, mas que vem Balançaia, balançaia Suinga para lá, suinga para cá Balançaia, balançaia Balançaia, balançaia Suinga para lá, suinga para cá Balançaia, balançaia Maria José, suinga no pé se não chega para lá Ai, vós, sananai Yeah Cucu, cucu Beautiful! Can you do one thing for me? What was the song? Ah, yeah It was great, it was a good song Alijk, this is better Much better Geweldig dat je er was Het is al afgelopen Het is al afgelopen Nou, je moeder kan meteen nu bellen Over hoe ze het vond Ja, dat doet zo Ik hoop dat ze een beetje genadigd voor je is En morgen is Inge Ippenburg hier Die toch maar een jaar lang de mol was Zonder dat iedereen het wist En gewoon niks over gezegd al die tijd Zullen wij ontspannen op de bank? Heerlijk Even ontspanning Oh, dag, tot morgen Bezoek ook omroepmax.nl Hier vindt u achtergrondinformatie van al onze radio- en tv-programma's Laat uw stem horen in de forums Of meld u aan voor de nieuwsbrief En bent u op zoek naar nieuws over bijvoorbeeld gezondheid, vrije tijd en geld en recht? U vindt het allemaal op omroepmax.nl TV Gelderland 2021 Obrigado.